Com relação ao crime de feminicídio ocorrido na noite do dia 17 de janeiro para o dia 18 deste ano, aqui no município de Palmas, o autor foi preso preventivamente na cidade de Carazim, no estado do Rio de Janeiro do Sul, pela polícia militar daquele estado. Foi preso com base numa representação de prisão preventiva aqui da Polícia Civil de Palmas, apenas recapitulando, o indivíduo cometeu o crime no dia 17, dia 19 se apresentou aqui na delegacia, confessou a autoria, também apontou onde estava enterrada a faca que ele utilizou para cometer o crime e provavelmente com essa apresentação ele achou que não iria ser preso, e que, enfim, que isso iria deixar ele impune. Então a Polícia Civil, no dia 29 de janeiro, fez essa representação pela prisão preventiva dele, tendo em vista que havia indícios já de que ele teria a intenção de fugir. E fato que se confirmou, foi preso em outro estado, no estado do Rio de Janeiro do Sul, e lá se encontra preso, então, e agora responderá pelo crime de feminicídio, não mais em liberdade.